Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raim e hoje eu vou ensinar vocês a como colocar status no Whatsapp com música então já vai deixando aí aquele like, inscreva-se no canal aí se você gostar deste vídeo aqui pessoal pra tá ajudando aqui o canal, ok? é muito simples pessoal, pra você tá colocando status aí no Whatsapp com música, tá? você vai tá precisando baixar um aplicativo, eu vou tá deixando aí pra vocês o link deste aplicativo aqui nos comentários fixados, ok? então você corre aí no comentário e clique no link pessoal, pra você tá baixando este aplicativo logo após você baixar o aplicativo, ele vai te dar aqui uma opção novo, ok pessoal? você vai clicar aqui em novo, clicando aqui em novo você vai selecionar aí a foto que você quer tá colocando uma música, tá? eu vou já, eu criei uma imagem aqui pra mostrar aí pra vocês, vou clicar nela, selecionei como vocês podem ver ó, assim que a gente seleciona ela fica aqui abaixo pra gente, tá pessoal? então se você quiser selecionar mais de uma foto aí você pode eu vou deixar apenas essa foto mesmo, a gente clica aqui nessa flechinha aqui rosa clicando aqui pessoal, ele vai levar a gente aqui pra outra parte aqui, como vocês podem ver ó tá? então aqui é onde você vai poder né, adicionar aí algumas músicas aí agora nesta imagem aqui, tá pessoal? agora pessoal, você vai vir aqui em adicionar música, aqui abaixo, você vai dar um clique clicando aqui pessoal, o aplicativo ele já te dá aqui algumas músicas, tá? alguns álbuns aqui de algumas músicas pessoal, se você não quiser essas músicas aqui, você clica aqui em minha música que é a música que vai tá aí no seu dispositivo, tá? e aqui vai estar todas as músicas, tá pessoal? então você vai selecionar aí uma música, eu vou selecionar essa aqui mesmo, do meu próprio celular a gente clica aqui no mais clicando no mais, ele vai tá carregando aqui pra gente, ok pessoal? olha aqui, carregou como vocês podem ver aqui, já carregou a música pra mim então essa foto aqui já está com música, tá? então aqui você pode também tá adicionando alguns efeitos adesivos aqui, tá? aí da sua preferência, eu vou adicionar aqui esse aqui aqui, pronto pessoal aí você pode tá editando aí, se você não quiser editar, ok? aqui você pode escolher a proporção aqui, a duração deste emoji eu vou deixar aqui mais ou menos e pronto pessoal, olha aqui pessoal, assim ficou, tá? tá rolando a música aqui, ó, baixei o volume pra não dar direitos autorais e agora pessoal, é só vocês salvarem aqui a foto, tá? só você clicar aqui, é, neste download aqui em cima e você vai escolher aqui, é, a exportação que você quer se você quer, é 720p, que é HD ou 1080p, que é Full HD então eu vou deixar aqui em 720p mesmo e clico em exportar, ele vai tá carregando aqui pronto, como vocês viram aqui, foram bem rápido mesmo e aqui como vocês podem ver, ó já está aqui uma foto aqui, né? a foto e a música, tá? quando a gente dá o play aqui, vai rodando e como vocês podem ver aqui, está o meu emoji lá em cima que eu adicionei, tá pessoal? então é só você clicar aqui em postar que o seu stories aí, é, o seu status vai estar postando, tá pessoal? eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou, deixe aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações e ative as notificações e aí